Gente, eu estou aqui para te falar uma super novidade. Vem aí a promoção Dinheiro Vivo do Birimbal Notícias, aonde você vai ganhar muito dinheiro toda semana aqui no site que faz a diferença. Então, fica ligadinho aí que em breve você vai começar a ganhar o Dinheiro Vivo do Birimbal Notícias. Pois é amigos do Birimbal Notícias, hoje a minha visita é aqui na casa da família de Matheus Dias de Andrade, que está desapareceu, desde que dia? Fez 15 dias hoje, que ele saiu de lá da casa da avó, umas 8 para as 8 e meia, e desses 8, 8 e meia ele nunca mais apareceu. Dizem que viram ele lá no jardim, do jardim disse que já viram lá no baldez, depois do baldez nunca mais viu. Ele não tinha celular, né mãe? Não, não tinha celular, saiu sem documento nenhum. Não viu nem ele, nem a bicicleta. Do meu lado aqui a mãe e a esposa de Matheus. E aí, como você está sentindo essa situação toda? Complicado, né? Que a gente não esperava isso. E nunca ele saiu para demorar muito tempo de chegar. Sempre de um dia para outro ele já estava em casa. E dessa vez, dessa vez, surpreendeu muita gente, né? E até agora a gente não tem paradeiro nenhum, pista nenhuma. Nem a gente, nem a polícia. Uma pista concreta para que venha dar busca, né? A gente fica assim, sem saber o que fazer, mas só esperando no Senhor, para que Deus venha dar uma resposta certa. E aí, mãe, aproveita esse momento agora, faz um apelo aí para quem está vendo aí essa reportagem, né? Para, se tiver alguma pista de Matheus, informar, né? Gente, quem tiver alguma pista do meu filho, desapareceu, tem oito dias, tem 15 dias desaparecido. Quem viu ele, quem tem alguma pista, fala conosco, liga para a gente, para a gente acabar com essa agonia do nosso coração. Eu não aguento mais, não como direito, não durmo direito, só pensando nele. E eu agradeço a todos que estão me ouvindo. Os números estão aparecendo aí no vídeo, e também a foto de Matheus também está aparecendo, de 21 anos, não é isso? É. E as pessoas não se envergonhem em dizer nada, não se sentar com medo, que às vezes as pessoas não comentam, sabem de alguma coisa, mas não comentam por ter medo. Mas não venha ter medo, que o coração da mãe não está mais suportando, mas há essa espera, essa angústia. Por favor, quem estiver com ele, deixe ele voltar de novo para casa. E que a gente possamos ter ele de volta, de qualquer jeito, mas que possamos ter ele de volta. Então, o apelo está feito, né? Esperamos que alguém entre em contato, os números continuam aparecendo na tela aí, quem tiver pista, alguma informação, por mais que você pense que é uma informação besta, que não vai ser ver, serve. Então, entre em contato com a família, ou entre em contato com a polícia, que a família agradece, né mãe? É, nós agradecemos muito, muito mesmo. A gente só está nas esperas mesmo. E agradecer muito a Deus, que está me dando muita força, muita força mesmo. Então, vamos aguardar aí, para ver se um bom coração ajuda aí o sofrimento de uma mãe, de uma esposa, de uma família inteira, que sofre com o desaparecimento do jovem Matheus. E todo mundo já sabe, se é para falar a verdade, chama a Genefax. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade, berimbol notícias, esse site é de verdade. Romou bafafá, chama ele, chama a Gene. Subiu a pressão, chama ele, chama a Gene. Se é para falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Romou bafafá, chama ele, chama a Gene. Subiu a pressão, chama ele, chama a Gene. Se é para falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax.